e meus irmãos e minhas irmãs é capaz de ser o jesus estejam todos com vocês gente deixa eu falar para vocês meus amigos amigos esse aqui é o café com mais critiquei e acredite eu vim aqui hoje para ele calar minha boca o p1 o p1 a gente eu tenho para vocês o seguinte vocês estão chegando agora sejam bem-vindos eu passei aqui para fazer um vídeo e vi esse café com o p1 eu trabalhei em várias propriedades que nem ele não dava café assim sabe por causa de que? cara do trato, dozeiro, cuidar, olha só você vai abrindo e vai vendo café olha aí, olha só meus amigos, é a questão de trato, zelo vamos dar uma olhada nessa carreira para ficar melhor? não tem é fácil né? você não vê café, você faz assim, olha, olha só, você está louco, isso é o peso do galho, sério muito café, você está doido aí se falar, mas tem razão a pessoa para trinta sacos no dia aí, pô hein? e acredite, já tem gente que já foi embora e largou o café para trás e o café está ficando ruim quando eu ponhava café para o saco eu não chamo café desse mas assim tem que ser, alguém tem que perder para outro ganhar né? eu escolhi minha profissão que é podar e desbrotar, é fazer produzir, é o que eu sei fazer ó, vocês abrem assim, vocês acham que não tem café né? porque assim, olha só, meu pai do céu, cala tua boca branqueária, não fala mal mais do café pois é gente, ele tem um defeito aqui ó, olha só, tenho que falar a verdade? o meu defeito, a raiva que eu tenho contra esse clono é esse aqui ó, esse aqui já foi dado 3 desbrotas olha aí, olha só, ele dá muito bruto, mas eu nunca tenho lavoura de P1 tão carregada assim olha só, olha só, olha só, olha só, meu pai, Jesus misericórdia, que isso, que isso é, nunca mais, gente, aprendi uma coisa aqui agora, com, nunca julgo livro pela capa, meu conteúdo livro, eu tenho vídeo aqui no canal, vocês vão ver lá, eu criticando o café hum, faço isso mais não, vamos ver misericórdia, eu tenho meu café mesmo hum, 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 papai, Jesus misericórdia eu adoro ficar encantado, maravilhado, estou eslumbrado, nem sei o que dizer não sei nem o que dizer pra vocês quer ver café, quer ver? pia só, é a força que tem que fazer pra levantar, pra mostrar pra vocês, meu Jesus pia, ui, pia, gente, vocês não vê café, tem que fazer assim, ó, olha, tá escurecendo, né, olha aí olha, olha só, e o gai, o meu peso, o gai, nossa, esse aqui dá 15 mil, né, eu falo não, 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 não falo mais dele, vou pedir desculpa, desculpa, P1, sempre gostei do A1, do LB1 não gostei desse café, me falaram, vai lá, eu olho o café branqueado você fala, dá muito trabalho, porque dá trabalho, ele dá trabalho, porque eu vejo, tem que falar a verdade, olha de brota, olha de brotação, tá vendo, olha aqui mesmo, ó, ó tá vendo, se dá pra você, ele é muito bruto, mas só com o bichinho abençoado, por Deus meu muito obrigado a todos que estão inscritos, não deixem de seguir, volto a dizer se esse canal existe, é por causa de vocês esse é o meu compromisso já já vocês vão saber, vão ver nesse verde café, enchendo a sacolinha, até pra fazer formais, tudo isso do café, vocês vão saber enfim, meu muito obrigado a todos vocês, a paz do Senhor Jesus esteja com vocês meus amigos, minhas amigas, ficam todos com Deus fui